Eu vou te contar um segredo que mantém aceso esse nosso amor É uma coisa tão simples e que de tão simples ninguém reparou Pra um grande amor não morrer, a mulher precisa entender Que o homem tem que mandar, ela deve aceitar, não tem o que fazer E eu mando, todo dia uma flor e um bilhete dizendo te amo Toda terça um convite pro cinema mesmo não gostando Só pra estar com você Eu mando, todo dia uma flor e um bilhete dizendo te amo Toda noite uma oração sincera a Deus agradecendo Por ele ter feito você, por ele também ter mandado eu te conhecer Eu vou te contar um segredo que mantém aceso esse nosso amor É uma coisa tão simples e que de tão simples ninguém reparou Pra um grande amor não morrer, a mulher precisa entender Que o homem tem que mandar, ela deve aceitar, não tem o que fazer E eu mando, todo dia uma flor e um bilhete dizendo te amo Toda terça um convite pro cinema mesmo não gostando Só pra estar com você Eu mando, todo dia uma flor e um bilhete dizendo te amo Toda noite uma oração sincera a Deus agradecendo Eu mando, todo dia uma oração sincera a Deus agradecer a Deus agradecer Por ele ter feito você, por ele também ter mandado eu te conhecer Eu mando, todo dia uma flor e um bilhete dizendo te amo Toda terça um convite pro cinema mesmo não gostando Só pra estar com você, eu mando, todo dia uma flor e um bilhete dizendo te amo Toda noite uma oração sincera a Deus agradecendo Por ele ter feito você, por ele também ter mandado eu te conhecer Oh, 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 oh Obrigado.